Oi pessoal, como eu falei pra vocês e a respeito de todas as pessoas que estão aqui comigo no canal já há quase 3 anos, se eu não me engano já tenho, acho que 3 anos eu vim dar uma satisfação sim pra vocês, porque como eu sempre falo pra vocês aqui a gente soma uma família, então eu realmente tenho que estar aqui falando um pouco do que está acontecendo quem me conhece viu que no vídeo que eu coloquei agora há pouco falando sobre o cabelo que eu estava achando viu que não sou eu, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito alegre muito espontânea, que eu venho, faço, escuro no vídeo e eu estava assim bem séria mas realmente levando o que precisava falar pros pessoal, inclusive eu falei que se ficou faltando alguma coisa vocês podem estar colocando lá que eu vou estar respondendo eu vou começar primeiro porque essa semana pra mim foi uma semana assim muito difícil eu acredito assim dizendo porque eu tive uma pessoa da minha família, uma pessoa muito querida pra mim que não estava bem, eu estive do lado dessa pessoa assim a semana toda quando a gente ama alguém a gente tem medo de perder essas pessoas pra gente então a gente fica muito emotiva, a gente fica... a gente não fica bem, entendeu? então assim, foi uma semana muito difícil nesse sentido pra mim então eu não estava bem pra poder estar vindo gravar e eu não estava bem gente pra poder estar vindo gravar tem acontecido muitas coisas comigo quem me acompanha aqui do canal realmente desde o começo ou pessoas que me seguem no Instagram sabem que eu tenho uma luta em questão do meu peso e a questão não é de estética porque eu não ligo pra isso bem pelo contrário, eu me acho muito bonita mesmo sendo gordinha eu tenho minha autoestima muito elevada que o meu marido fala que ele queria ter 10% da minha autoestima e realmente eu tenho mesmo que pra mim em questão de gordura ou de emagreza isso não quer dizer sinônimo de beleza mas a minha questão é por quê? porque eu estou tendo muitos problemas em questão da minha saúde por conta do sobrepeso porque eu sou uma pessoa que eu sou pequena, gente pequena que eu digo não, entendeu? é de largura, mas de altura eu sou uma pessoa pequena, eu tenho 1,63 para muitos e você diz, mas você não é tão pequena sim, mas eu sou pequena, sim e eu estou com um peso muito acima do peso que eu tenho que estar e isso faz com que a minha pressão aumente desde 2019 eu tenho tratado essa questão da ansiedade eu tenho muitas crises de ansiedade muitas crises que me fazem mal que me deixam mal que eu começo a descontar na comida que eu começo a querer comer fora do que realmente eu precise que querer descontar realmente na comida em tudo falta que eu fico com sensações que só quem realmente tem crise de ansiedade pode querer explicar para vocês eu não tenho depressão eu acredito que em 2019 eu tive sim mas eu me considero curada em questão disso mas ficou essa sequela que eu acredito que foi essas crises de ansiedade que quando vem muitos problemas ao mesmo tempo na minha cabeça isso me sufoca isso tira minhas energias quer dizer, é quando dá espaço para que essas crises começam a aflorar começam a acontecer e as coisas começam a desandar quando eu digo para vocês problemas gente, graças a Deus eu não estou dizendo problema dentro da minha casa que graças a Deus eu não tenho problema com meu marido não tenho problema com meu filho graças a Deus eles estão bem que estão tudo, de saúde, de tudo graças a Deus são problemas e no meu redor são coisas que acontecem com pessoas eu tenho muito isso eu sou uma pessoa assim que quando as pessoas que eu gosto elas têm problemas eu tento ajudar eu tento e as pessoas também precisam de mim e eu sou assim não adianta então acaba que eu absorvo todos os problemas e eu também absorvo os meus problemas e isso me dá crises de ansiedade muito fortes tá muitas pessoas não sabem eu acho que eu não cheguei eu só cheguei a falar uma vez se eu não me engano no Instagram muitas pessoas ficaram realmente preocupadas quando eu tive uma crise muito forte eu falei lá só que depois eu apaguei não quis mais falar sobre o assunto e passou mais de um ano e eu não falei mais sobre isso só que hoje eu vim aqui desabafar no YouTube por quê? porque o YouTube como vocês podem ver o meu canal ele é monetizado já tem um bom tempo que vocês estão vendo esses vídeos esses vídeos ele me ajuda porque quando vocês assistem o vídeo quando vocês deixam um gostei isso me ajuda o YouTube reconhecer o meu trabalho entendeu? e me né e me pagar né assim em questão disso porque quando eu vim pro YouTube eu não vim com questão de receber nada é eu vim porque eu realmente sempre gostei quem me conhece desde pequena sabe que eu sempre gostei dessa parte de cabelo de gravar vídeos tem vídeos muitos antigos inclusive eu botei um com a minha amiga Gabriel a gente sempre gravava junto então eu sempre gostei mas assim eu botava em redes em outras redes sociais às vezes pessoas conhecidas são os primeiros a criticar então eu parei de colocar naquelas redes e passei a colocar no YouTube foi chegando pessoas chegando chegando até que se tornou todos vocês tá e gente eu tenho assim eu quero não ser muito sincera com vocês eu não eu não poderia vir aqui e dizer que eu todo dia bem dizer que que eu vou estar sempre eu tento pro máximo colocar vídeo todos os dias tentando colocar outras coisas aqui pra vocês mas nesse momento eu não estou bem eu coloquei essa semana que eu estaria vindo botar o vídeo eu não consegui tá colocando tanto que eu falei assim olha eu vou te falar eu não vou nem mais comentar lá porque aí eu vou prometo colocar o vídeo de novo pras pessoas e eu não consigo e eu não quero ficar com esse sintoma de eu estar mentindo então quando eu tiver um pouquinho melhor eu coloco é tentando explicar eu também venho aqui eu não gosto de falar muitas coisas que eu pretendo fazer mas eu vou falar sim aqui pra vocês porque eu quero muito que vocês me ajudem porque as pessoas quando elas na verdade o mundo gente a gente precisa de incentivos tá as pessoas elas precisam aprender a incentivar ao invés de elas criticarem as pessoas tá porque as vezes a pessoa ela quer muito fazer uma coisa mas vem pessoas que começam a criticar isso tudo se torna pode acabar com o sonho de uma pessoa e eu já tive muitas frustrações muitas 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 frustrações em questão do meu peso de começar uma dieta e começar a emagrecer mas depois tudo volta cai por terra eu começo a comer tudo de novo ter essas crises de ansiedade né começo tudo de novo só que assim eu pretendo esse ano de 2021 cuidar mais de mim tá como vocês sabem eu não sou mais nenhuma garotinha né eu preciso cuidar do meu filho eu pretendo ver os meus netos os meus bisnetos então eu preciso cuidar da minha saúde eu vou dar não vou nem pedir pra ele dar pause não tá só vou pedir pra ele João tira o spike ali pra mim fazer um favor bota ele lá fora pra vocês brincarem lá fora isso não então tira só esse negócio dele aí o spike pra vocês não sabem gente é o nosso cachorro tá eu pretendo sim nesse ano de 2021 gente dar uma mudada na minha vida tá eu não quero mais sofrer com questões de de pressão abaixar pressão aumentar de dar picos teto preto dentro de casa eu não quero ter esse tipo de 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 coisas essas sensações essas coisas que acabam comigo sabe então eu quero ter energia pra poder cuidar do meu filho fazer todas as coisas que ele precisa e eu preciso ter saúde pra isso então a minha questão não é questão de estética porque como eu falei pra vocês eu tenho uma mente muito já certeza em questão disso porque eu sempre falo que beleza não quer dizer com magreza ou com gordura entendeu mas vai muito mais por saúde do que em questão de magro ou gordo isso pra mim não quer dizer nada porque da mesma forma que eu acho mulheres lindas belíssimas magríssimas ou magras ou gostosona da mesma forma que eu também olho o gordinho eu falo cara eu falo pro meu marido eu falo gente ela é uma gordinha linda sabe porque isso pra mim o meu olhar não é assim tem pessoas que podem discordar mas o meu olhar é assim a beleza pra mim vai muito mais do corpo da pessoa tá o conjunto da obra e na minha questão vocês estão vendo tá inchado meu dente tá inchado pra caramba mas é essa eu pretendo começar a fazer academia não vou dar data pra vocês mas pretendo que seja em breve tá e vou começar a gravar o meu dia a dia aqui pra vocês podem ficar despreocupado pessoal que vem aqui por causa de cabelo que isso vou continuar colocando os vídeos de cabelo normalmente nada vai mudar só vou colocar o meu dia a dia aqui pra vocês de academia mostrar as mudanças minhas alimentares as comidas também gente eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu nunca teria coragem de fazer pra ninguém eu vou dizer eu vou vir mostrar pra vocês o meu peso tá quando eu for começar a academia e vou mostrando pra vocês conforme eu vou perdendo vou mostrando quantos quilos eu tô perdendo e vai ser isso daí vocês vão acompanhar essa minha nova jornada e se alguém também quiser falar em questão de ansiedade pode me chamar gente no meu instagram que eu vou deixar aqui pra vocês pra gente conversar eu tenho muitas dúvidas a questão disso já procurei também muitas coisas em questão disso mas eu não sou médica só posso falar o que acontece comigo quem quiser desabafar eu estarei lá tá bom e é isso gente por enquanto não estou bem mas eu não vou abandonar vocês eu vou estar aqui e sim a gente vai ficar muito mais próximo do que antes porque eu vou estar muito mais conforme eu vou estar mudando o meu dia a dia mostrando essa minha rotina de emagrecimento aí sim a gente vai estar mais próximo ainda e questão de cabelo maquiagem coisas kits de maquiagem dicas as coisas do meu dia a dia nada vai mudar vou continuar o canal como sempre foi só vou acrescentar essa minha parte e gente incentivem tá incentivem pessoas a correr atrás dos sonhos delas incentivem elas serem melhor de crítica o mundo já está cheio tá bom então é isso que está acontecendo e assim que possível eu voltarei para dar mais coisas para vocês quem ainda não é inscrito aqui no canal já se inscreve para você quem é inscrito pode comentar aqui tá o que vocês acharam pode ser sincero botar o que vocês achou qualquer coisa comenta aqui tá e para quem é novo se inscreve no canal vem fazer parte dessa família um beijo e que Deus abençoe todos vocês que Deus abençoe que Deus abençoe